olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar pra vocês o cultivo completo de uma linda suculenta pendente que é a suculenta rabo de burro que tem também o sedum organion e o sedum burrito qual é o melhor vaso para ser plantado vaso de plástico de barro ou também no chão qual é o melhor cultivo então pessoal hoje eu quero falar sobre o cultivo desta linda suculenta aqui ó que é a rabo de burro e que tem também a dedinho de moça que é a mesma que o sedum burrito e tem o sedum organion que é o que tem a folhinha mais pontiaguda que eu vou mostrar pra vocês o cultivo é o mesmo a única diferença então é o formatinho da folha esse vaso aqui é novo tem uns seis meses que eu coloquei aqui essas mudinhas eu vou falar também pra vocês tá qual é o melhor vaso e qual é o melhor local para cultivar essa linda suculenta aqui já vou mostrar pra vocês a diferença ó esse daqui então ó esse aqui ó pra vocês verem ó é o morganion e o do ladinho é o sedum burrito a diferença tá na folhinha ó vou mostrar também eles com flores aqui neste vaso então é o burrito o sedum burrito olha como ele está enorme é uma suculenta pendente além de carregar de flores ela é muito fácil muito de muito fácil cultivo mesmo ó ela tá plantada aqui ó num vaso de cimento ó que linda que ela tá aqui ela tá pegando bastante sol pega o sol da tarde e o sol da manhã aqui tenho também plantada direto no chão do jardim pra vocês verem então como ela é de muito fácil cultivo tem muitas dúvidas de inscritos aqui no canal que me perguntam que se ela é uma suculenta de meia sombra de sombra ou de sol pleno então eu vou dizer pra vocês o seguinte ela é uma suculenta que ela pode sim ser cultivada em sol pleno como está aqui ó como esse outro vaso que eu acabei de mostrar também pega sol o dia todo aqui ó ela tá plantada direto no chão do jardim mas o segredinho é o seguinte tem que fazer uma adaptação primeiro começando pelo sol da manhã ou o sol do final da tarde então ela fica nesse nesse nessa adaptação muitos meses não pode ser colocada diretamente no sol pleno porque ela queima e neste vaso aqui ó ó que linda que ela tá também são mudas novas que eu coloquei aqui aqui ó o morganion e o burrito o burrito tá com flores ó a flor do morganion também é igual deixa eu ver se tem algum com flores ali do morganion não não tem ó ó esses dois aqui então são o sé do morganion que tem a folhinha mais pontiaguda e compridinha e os da folha mais arredondadinha é o burrito ó que flor linda que ele dá aqui tá passando já a floração eles deram muitas muitas flores ó esse vaso ele tá falando ó que tem mais floração ó olha que lindinha esse vaso aqui então é um vaso de barro então vocês já viram que eu mostrei um vaso de plástico que tá muito bonito ó vaso de barro você também o vaso de cimento elas plantadas direto no chão do jardim ó então o segredinho é a adaptação ao sol da manhã ou finalzinho da tarde pra ser cultivada em sol pleno aqui não pega sol pleno nesse cantinho aqui ela pega o sol da tarde e o sol do início da manhã então aquele sol do meio dia das 11 horas até as três da tarde ela não pega só final da tarde e comecinho da manhã então se eu vou se eu tirar esse vaso aqui colocar ele direto agora no sol pleno ele vai se adaptar por causa que ele já tá pegando bastante sol da manhã e o sol da tarde e tem essa partezinha aqui também que eu quero mostrar então em um outro vaso pra vocês ó quando ele fica assim o que que é que eu faço aqui é mais um vaso de cerâmica ó é um bem antigo que eu tenho aqui que eu até que vou ter que fazer uma reforma nele aqui eu vou ter que retirar todo ele daqui mas primeiro eu quero mostrar pra vocês ó como é que eu começo fazendo ó eu sempre corto então antes de tirar lá porque eu vou ter que retirar todo ele então eu sempre corto ó dá pra ver que aqui ó os galhos ó começaram a cair todas as folhas ó então o que que eu faço eu corto ó então a propagação dele é por galhos e essas essas folhinhas então todas dá pra gente aproveitar ó é só cortar assim ó com um alicatinho faço com a unha mesmo ó que ele é bem é bem molinho ó assim é só replantar agora em um substrato e deixar ele então pegando sol da manhã ou sol da tarde no finalzinho da tarde eu vou mostrar pra vocês aí com vaso que eu fiz assim ele tá bem bonito e aqui então embaixo desta árvore é onde eu tô colocando mudinhas do morganion e do burrito que eu tiro então aqueles galho que eu já mostrei pra vocês coloco o substrato novo no vaso e vou colocando então as mudas esse vaso aqui então já tem mais de um mês ó eu vou colocar então aquela aquele galhinho que eu tirei lá já fiz um buraquinho aqui ó só vou encaixar aqui ó encaixei ali já é uma nova muda então como a muda já tá bem grandona ó e menos de uns três meses vai estar bem pendente então a propagação por folha é só colocar por cima do substrato que a folhinha também dá brotinho ó este vaso aqui então foi da onde que eu tirei toda todas ó este vaso aqui ó como esse aqui também ó já tem que cortar esse galho ó que tá bem pelado ó então é bom sempre cortar essa parte e replantar esse vaso eu tirei muitas mudas que estão nesse daqui ó e a rega então é sempre que o substrato estiver seco esse vaso aqui como tá pegando ó bastante sombra não posso colocar ele no sol pleno porque ele vai queimar então pra colocar no sol pleno tem que fazer uma adaptação primeiro no sol da manhã ou sol da tarde por bastante tempo se não queima e depois que ela ficar acostumada pode colocar no sol pleno que ela vai ficar muito bonita quero mostrar mais dois vasos bem antigos que eu tenho aqui no jardim também desta linda suculenta rabo de burro mais um vaso também aqui ó diferente ó uma lata então todos os vasos tem que ter furo por causa que tem que sempre fazer a rega sempre que o substrato está seco ó essa latinha tem furos tem 3 anos essa latinha até tem um vídeo aqui no canal de quando eu plantei aqui nessa latinha mas o mais espetacular mesmo ó é o comprimento olha só o comprimento que tá este sédum na latinha só tem o sédum burrito não tem o morganion e do lado pra vocês verem outra ideia também ó é um vaso ó de ele é um vaso gente esse vaso aqui é um vaso de louça ó é um vaso de louça eu guardava sempre bolacha ali dentro e aí a tampa quebrou e resolvi plantar suculentas dentro aí eu fiz um furo também ele é furado é aquela técnica lá de furar o vaso dentro da água né com a furadeira pra não quebrar e olha o mais incrível também ó é o comprimento deu muitas flores então sempre é bom ó depois da floração ó tirar sempre essas partezinhas secas aqui ó pode ser com a unha ó vou fazer com a unha mesmo mas pode ser com alicatinho também tá retirar das pontinhas ali o que que acontece ela vai até ela dá até brotações nas pontinhas depois quando a gente tira ou dá mais flores essas pontas secas todas eu vou ter que tirar aqui olha quantas flores ela deu ó então esse aqui é o cedo burrito então ó quando cai folhinha ali dentro ó já vai dando novas brotações e sempre é bom então deixar as folhinhas pra dar brotinho na sombra um lugar bem é com bastante luminosidade mas que não pegue sol direto e aqui também ó tem neste vaso esse vaso de barro olha quantas brotações tem aqui neste vaso aqui tá pegando bastante sol na parte da tarde ó o vaso tá cheio de brotações porque se a gente corta ele pra fazer pra fazer mudinhas aqui ó nessa partezinha ele vai dando esse monte de brotinho ó o vaso tá cheio e cheio de brotinho e essa suculenta é tão queridinha que eu vou plantando em todos os vasos vou misturando com outras com outras suculentas planto direto no chão do jardim ó e dá uma combinação muito muito bonita então pode ser cultivada na meia sombra ou em sol pleno na sombra total ela não fica bonita ela fica estiolada fica um espaçamento entre as folhas e ela também não dá flor e qualquer dúvida também que vocês tiverem pode deixar aqui nos comentários e se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar o seu joinha e se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Maristal se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos e eu quero deixar um grande abraço a todos vocês e fiquem todos na paz e aí e aí